Fala galera, professor Gustavo aqui falando Se liga na ideia que eu vou mandar, é o rap da digestão Vem com a gente, triturar com dente, vem com a gente Comida na minha boca e eu começo a liberar A amilase na saliva pro amido quebrar Desce pelo esôfago, o bolo alimentar Movimentos peristálticos vão ajudar Chegando no estômago, agora vamos ver Pepsina digerindo a proteína pra você O muco no estômago confere proteção O ácido clorídrico não causa corrosão O duodeno o alimento agora vai passar E o suco pancreático e a bile vão atuar Por fim vem o suco entérico e termina a digestão E no restante do intestino tem absorção As velocidades do delgado entram em ação No intestino grosso eu polpo água de montão O que passar dali e eu não conseguir recolher Eu sento na privada, tá na hora de fazer Vem com a gente, triturar com dente, vem com a gente Comida na minha boca e eu começo a liberar A amilase na saliva pro amido quebrar Desce pelo esôfago, o bolo alimentar Movimentos peristálticos vão ajudar Chegando no estômago, agora vamos ver Pepsina digerindo a proteína pra você O muco no estômago confere proteção Pro ácido clorídrico não causa corrosão Do odeno o alimento agora vai passar E suco pâncreático e a bile vão atuar Por fim vem o suco etérico e termina a digestão E no restante do intestino tem absorção As vilosidades do delgado entram em ação No intestino grosso eu polpo água de montão O que passar dali e eu não conseguir recolher Eu sento na privada, tá na hora de fazer Eu sento na privada, tá na hora de fazer Eu sento na privada, tá na hora de fazer De fazer, de fazer, de fazer